Olá pessoal, tudo bem? Que saudade que eu tava de gravar vídeos pra vocês assim, câmera e eu falando com vocês Todos os meus últimos vídeos que eu gravei foram vlogs de viagem, quando eu tava nos Estados Unidos E nos comentários nesses vlogs vocês me pediram pra tá falando sobre o meu iPhone 5S que eu comprei em Miami nos Estados Unidos Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre o aparelho, já adianto pra vocês que eu não sou nenhuma profissional, não sou nenhuma nerd assim Que entende tudo de tecnologia, vou falar o que eu sei e vou pegar aqui o site da Apple pra tá falando um pouco pra vocês sobre o aparelho Eu e meu marido nós compramos o iPhone 5S 13 dias depois que o iPhone foi lançado nos Estados Unidos Então gente, tinha o dourado assim, eles lançaram com o dourado, era o que eu queria Só que tava uma loucura assim, todo mundo queria o dourado E as lojas quando lançavam ou já tava reservado ou a pessoa já acordava às 6 da manhã pra ir buscar Então eu não consegui comprar o dourado A gente tava até preocupado de não conseguir comprar nenhum iPhone Porque aqui no Brasil tinha muitos rumores de que não tava em falta, que tava em falta Que não tinha iPhone 5S pra comprar em lugar nenhum Só que pra gente não foi tão difícil, a gente chegou em Miami num dia e no outro dia a gente conseguiu comprar Eu até gravei um vlog, que eu vou deixar aqui linkado pra vocês darem uma olhada Nesse vlog eu mostro a gente comprando, a gente indo até a loja comprar e saindo com os dois iPhones Então, o meu é o iPhone prata, eu tive que pegar o prata porque como eu falei o dourado tava em falta E quem vendia assim em lojas que não eram da Apple, vendia por mais do que o dobro do preço Então era um absurdo Então a gente preferiu não comprar E eu peguei o prata de 16GB É a menor quantidade de GB que tem Só que pra mim assim não tem problema nenhum Eu acho que eu tinha um iPhone 3 antes de pegar esse 5S E eu nunca tive problema assim de memória cheia Porque eu quando tiro foto ou gravo vídeo Já no mesmo dia, algum dia depois eu já passo pro computador Então não fica muita coisa aqui reservada, né E meu marido pegou o preto, o iPhone 5S preto E ele pegou de 32GB Porque ele já usa mais assim pra o trabalho dele, pras coisas que ele faz Ele acha melhor mais gigas Mas pra mim tanto faz E falando em giga e tal, era os que tinham disponível A gente nem teve como escolher Era ó, tem o prato assim e o preto assado Vocês querem? A gente falou queremos, né Porque a gente tava louco pra comprar Veja um vlog que a gente mostra assim toda a nossa expectativa de como que foi pra comprar o iPhone Então gente, vocês me pediram pra falar um pouco sobre o meu iPhone Eu vou falar o que eu sei A minha opinião sobre ele Antes dele eu tinha um iPhone 3S Né amor? 3S que a gente chama 3GS 3GS Comparado com o iPhone 5 não tem nem comparação na verdade É um upgrade muito alto E eu nunca fiz questão, como eu falei pra vocês Eu não sou muito da tecnologia assim Então eu gosto do iPhone Eu sei que tem aquela rixa entre iPhone e Galaxy Muita gente fala que a telinha é muito pequenininha, né E tal E que o Galaxy é bem melhor Mas assim, na questão do tamanho e tal Só que assim, eu amo o meu iPhone Se eu trocar o iPhone 5S vai ser pro outro iPhone Eu sou assim, Apple Red Eu gosto mesmo de iPhone Então O que que eu posso falar pra vocês sobre o aparelho? No site da Apple Vou mostrar pra vocês aí agora Se vocês não estavam olhando No site da Apple tem uma parte que é Compare Que seria o Compare, né E aí começa a falar sobre o iPhone 5S O 5C e o 4S Comparando assim, os upgrades que deram, né Em cada celular O link é este que está abaixo E nele a comparação do iPhone 5S Do iPhone 5C e do iPhone 4S O iPhone 5 não é fabricado mais Ele foi substituído pelo iPhone 5C Por isso que ele não aparece nessa comparação No comecinho é dado uma prega do que que é cada celular E aí depois fala sobre a capacidade Aqui mostra que o iPhone 4S só tem 8GB Eu acredito que é porque o 4S também vai acabar sendo descontinuado Não sei porque ali só está aparecendo 8GB Depois está escrito sobre a cor e o acabamento O 5C é o que mais tem cores E o 5S tem a cor dourada Que é a coisa mais linda Depois, gente, ele fala sobre o peso e dimensão O que eu percebo na maior diferença É que o 5S é o mais leve Até mais leve que o 5C Que parece de brinquedo, mas tudo bem Logo depois vem uma parte mais técnica Que é o chips e celular e wireless Que eu vou deixar aí pra vocês conferirem no link Porque eu não entendo dessa parte O iPhone 5S é o único que tem sensor de impressão digital Essa foi uma das grandes diferenças Que a gente não queria pegar o 5 Queria pegar o 5S de uma vez Que, ó Vou clicar aqui Ele destrava com a impressão digital Você pode colocar vários dedos assim de impressão digital Pra desbloquear Então é bem tranquilinho assim Eu gosto bastante desse sisteminha Porque muitas vezes você não quer digitar a senha, né? Você só toca o dedo e ele abre É bem rápido, ele já abre Depois tá escrito sobre a tela Que além dela ter aumentado de tamanho A resolução agora é bem maior Na câmera, agora o flash é True Tone E a estabilização é automática da imagem Falando sobre gravação de vídeo Agora tem câmera lenta Que é super legal de usar E só tem no iPhone 5S E dá pra tirar foto enquanto grava um vídeo E dá pra dar zoom três vezes Aí depois fala sobre a câmera FaceTime Explica um pouquinho sobre cada uma delas Chamada com vídeo Chamada com áudio Eu percebi mesmo que a bateria do 5S Não dura tanto Apesar de que aqui fala que ela é muito semelhante Com as outras Mas eu percebo que ela vai muito rápido Depois fala que o fone de ouvido Tem uma caixinha especial Pra armazenamento e viagem Fala de sensores De cartão SIM E de conector Que é igual ao 5 ou 5C Mas totalmente diferente do 4 e 4S Como eu falei pra vocês Eu não sou nenhuma profissional E eu não posso dizer assim pra vocês Ah, acontece isso, isso e aquilo Eu não sei direito Eu não tenho todo esse conhecimento Então isso é que eu sei Porque eu vi no site Claro que eu sei que tem as preferências Gente, tem tanto blog comparando celular Se vocês quiserem Entrem lá e deem uma olhadinha Mas como eu falei pra vocês Eu tenho um carinho maior Com o iPhone Então eu sempre vou trocar por um iPhone Porque é uma escolha minha Porque eu gosto do design Porque eu gosto das inovações deles Uma coisa que é bom comentar Que já tá começando a ter 4G Aqui no Brasil Em algumas capitais É que o iPhone 5S Comprado nos Estados Unidos Não é compatível com o 4G Funciona o 3G Mas o 4G não funciona Alguns aparelhos comprados na Europa E na Ásia Eu vou deixar aí os modelos pra vocês Eles já tem Já tá disponível o 4G Os modelos que não são compatíveis Eu vou deixar aí na tela E os modelos que são compatíveis com o 4G Também vou deixar aí na tela E mais uma coisa gente Como é que eu faço pra saber qual que é o modelo? Ele tá escrito aqui Embaixo Tá Embaixo do iPhone Aqui embaixo Ou também na caixinha do celular Também aqui embaixo Tá Então quem tiver curiosidade pra saber Se funciona 4G ou não O seu celular O modelo do seu celular É só dar uma olhadinha aqui Tá escrito model Tá Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Por favor Se inscrevam no meu canal Tá cheio de tutoriais de maquiagem Tenteado e feitos com muito humor Pra vocês se inspirarem E agora eu faço vlogs Tegues DIYs E muito mais Se quiser me stalkear Siga meu blog Meu Facebook Meu Instagram E meu Twitter Que eu posto lá diariamente Vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau